Cheguei o... Eu já falei que elas gostam disso, né? Só montei Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Croadão de uísque no modo pitbull bravo Croadão de uísque no modo pitbull bravo Puxa o cabelo dela, vai pitbull em raivada 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 Puxa o cabelo dela, vai pitbull em raivada 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 Pitbull em raivada